Imagino que você chegou aqui no meu canal, está me olhando, está pensando assim, nossa, que enfermeira de sucesso, que surreal, né? Mero engano, eu já fracassei e eu vou contar hoje aqui neste vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Karina Trovarelli, sou enfermeira, estomaterapeuta, especialista em tratamento de feridas. Se você gosta desse assunto, aproveita, já se inscreve aqui no meu canal, deixa um like aqui nesse vídeo e eu vou contar a minha trajetória de fracasso para você ver que nem tudo são flores. Eu moro em uma cidade que chama-se Bauru, ela fica pertinho da capital, 3 horas de São Paulo. Essa cidade, ela tem aproximadamente 500 mil habitantes e está sim de universidades, de universidades, faculdades, de muitos enfermeiros. Mas, nenhum enfermeiro aqui na cidade tem consultório. Eu sou a primeira enfermeira da cidade, de meio milhão de habitantes, que abriu um consultório de estomaterapia, de tratamento de feridas. Bom, aí você já imaginou, né? Dois problemas. Sou enfermeira, não tenho experiência nenhuma em empreendedorismo, isso a gente não aprende na faculdade. E o segundo problema, eu não tinha nem um concorrente aqui na cidade, que eu pudesse ver se o negócio deu certo, se não deu, aonde esse concorrente está instalado, o que eu posso aproveitar de coisas boas ou ruins. E, enfim, eu só sabia que eu queria ter uma melhor qualidade de vida. Então, quando eu projetei o consultório, eu saí da CLT, saí da iniciativa privada, para ter o meu próprio negócio com foco na minha qualidade de vida. Então, eu queria ir para o crossfit de manhã, fazer minha aula de inglês, levar meu filho para a escola, atender os pacientes, voltar para casa, tomar um banho, relaxar, dormir, ter qualidade de vida. E aí, o que aconteceu? Além do consultório, eu abri junto minha empresa de cursos e treinamentos e contratei uma equipe. Quando aconteceu de eu começar a trabalhar, começaram também os problemas. Quais foram os problemas? Eu perdi o foco. Eu tinha poucos pacientes chegando aqui no consultório, pouco dinheiro entrando, comecei a ficar desesperado e comecei a aceitar inúmeros convites para palestrar, para dar aula, para fazer cursos, fora de Bauru, fora do estado e alguns fora do Brasil. Enquanto eu estava fora, imagina o que aconteceu? A equipe ficou perdida, a equipe não tinha mais foco no trabalho. Às vezes faltava, às vezes não vinha, às vezes não atendia o telefone. Eu perdi totalmente a noção do que estava acontecendo financeiramente com a minha empresa. Eu perdi a qualidade de vida. Eu perdi a qualidade do tempo com o meu filho. Eu comecei a ter inúmeros problemas, inclusive dentro do casamento, porque eu perdi todo o foco da minha vida. E ali um dia, a psicóloga do meu filho ligou. Eu tive ali uma crise. Falei, não, realmente, fracassei, não está dando nada certo. E eu pedi muito para Deus me mandar uma ajuda. E essa ajuda veio. Essa ajuda veio. Eu quero apresentar aqui essa ajuda magnífica. Seja muito bem-vinda, Tati Keller. Adorei a introdução. Muito obrigada pelo convite, Karina. Para mim é uma honra estar aqui com você falando sobre isso, falando sobre o assunto que eu amo. Bom, meu nome é Tati Keller. Eu sou business coach. Eu ajudo empresários a tratarem os seus negócios como negócios. Olhar cada pilar do seu negócio como uma questão muito importante. Sem esquecer que por trás desse negócio existe uma pessoa. Existe uma família com inúmeras questões que não podem ser deixadas de lado. Então, o sucesso da empresa vai depender do sucesso da pessoa. E a pessoa sempre vem antes da empresa. Então, esse é um detalhe muito importante. E eu ajudo empresários todos os dias a realmente trabalharem no seu foco, como você falou. Então, quando a coisa começa a volumar, você não tem uma equipe azeitadinha, uma equipe que é a sua extensão. E aí você começa a não ter braços para ajustar tudo. Então, esse é o meu trabalho. Trazer o empresário para a realidade, fazer ele olhar para onde ele quer chegar e traçar ali o seu plano de ação. Melhor caminho, melhor rota para você chegar onde você quer chegar. Eu não tinha nenhuma ideia de que para o meu negócio funcionar, eu tinha que estar bem. Eu não tinha nada dessa ideia. Quando eu procurei a Tati, foi muito engraçado. Eu falei, Tati, eu preciso que você me ajude a melhorar meu negócio. Meu negócio está afundando. E a Tati falou, não, calma, primeiro nós vamos acertar você, a sua vida, depois nós vamos ver o seu negócio. E foi assim que as coisas foram fluindo. A Tati tem uma visão muito ampla de pensar fora da caixinha e trouxe muitas coisas importantes. E realmente, o meu negócio que estava fracassado, ele evoluiu. Mas aqui hoje, eu sei que tem muitos enfermeiros, Tati, que estão assistindo e que estão na mesma situação que eu estava quando eu te procurei. Estão empreendendo, estão começando a dar esse passo fora da CLT e não querem errar. Você tem três pilares básicos que se fala, não, sem esses três pilares, não tem como um negócio ir para frente. É importante que quem for empreender precisa desses três pontos alicerçados. Você tem três pontos na sua mente? Tenho, tenho sim. Na verdade, Karina, quando a gente vai empreender, três pontos, e você foi bem assertiva, são três pontos mesmo. O primeiro deles é o posicionamento. Quem é você enquanto profissional e qual a imagem você quer que a sua empresa tenha? Porque no começo é assim, você é a sua empresa. Então, a sua imagem é extremamente importante como você vai se posicionar. O segundo pilar, quem você vai atender? Qual é o seu público? Qual é o seu nicho de mercado? Porque quem quer atender todo mundo acaba não atendendo ninguém. Então, quando você determina que tipo de paciente você quer atender, que tipo de ferida, se é o paciente que está no hospital, se é o paciente que está em casa, se ele está acamado, ou seja, você tem que desenhar o tipo de paciente que você quer atender. Por quê? Porque você vai alicerçar o seu conhecimento ali para poder atender o paciente. Então, quanto mais você determina isso, mais especialista você fica, melhor você fica. E o terceiro, e não menos importante, é uma visão positiva de futuro. Aonde você quer chegar? Qual é o seu plano? Aonde você quer estar daqui um ano, daqui três, daqui cinco? Porque se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. E aí fica muito fácil perder o foco. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu perdi o foco. Eu perdi o foco. Eu fui, assim, atropelando as coisas, aceitando convites que não faziam sentido, né? Fui deixando minha casa, deixando minhas atividades que eu queria, né? Mas eu perdi tudo isso. Inclusive, perdi uma equipe. Perdi uma equipe porque eu não estava trabalhando junto com ela e os nossos planos foram por água abaixo. Então, Tati, você disse de três pilares importantes, né? O posicionamento do profissional, mediante o que ele quer ser, o posicionamento estratégico. O nicho de pacientes que esse enfermeiro quer atender, fechar esse nicho. E a visão de futuro. Desses três, qual é o mais importante na sua visão como coach? Olha, na minha visão como coach, o mais importante é a visão positiva de futuro. Quem você quer ser? Aonde você quer projetar a sua empresa? Porque a partir daí, todo o resto tem que ser congruente. A partir da sua visão de futuro, você determina o seu posicionamento e o seu nicho de mercado. E todas as outras ações que você tem que tomar. E, Tati, uma coisa importante para quem está assistindo. Eu tenho vários alunos, ontem até fiz uma live e muitos deles falaram, olha, estou desistindo, a enfermagem não dá certo, é muito difícil. Para quem já está com o negócio andando, mas está pensando em jogar tudo para o alto, voltar para a CLT, quem está desistindo? O que você tem para falar para essa pessoa que estava como eu, desistindo de tudo? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, olha para a sua jornada até aqui e faça uma lista. O que deu certo? Porque a gente tem um viés negativo, então quando as coisas não estão do jeito que a gente gostaria, a gente olha só para o que é negativo. Mas pare e faça uma lista do que deu certo para você e aprenda com isso para você poder repetir. A segunda pergunta que você deve fazer para você mesmo, o quanto eu quero que isso dê certo? Porque você falou lá no início, as pessoas estão saindo do CLT e querem empreender. Será que você está preso lá naquela segurança do CLT, ao invés de olhar para a sua prosperidade que o empreendedorismo pode trazer para você? E de repente, nesse momento, alguns enfermeiros, algumas pessoas podem falar, isso eu não quero para mim. Essa insegurança do empreendedorismo, esse desafio, não é o que eu quero para mim. Então, aí você realmente tem que parar e analisar isso. Só que empreender é excelente. Então, de repente, vencer essa barreira da segurança é primordial. E uma outra coisa importante, faça uma lista das coisas que você acredita que não estão corretas, que você precisa melhorar. Analise o seu negócio. E aí, três perguntas que você precisa responder de forma muito sincera e muito honesta. O que eu ainda não sei? Hum, ótimo. O que eu ainda não vi? Olhe para o seu negócio com critério, com amor, com tempo para fazer isso. E a terceira coisa importante. Quem pode me ajudar? Sensacional. Foi neste ponto que eu procurei a Tati. Quando eu estava a ponto de largar tudo, de desistir da carreira. E assim, com muita oração, com muita oração mesmo, né? Deus trouxe na minha vida a Tati, né? Business Coach, super referenciada aqui na cidade, no Brasil, né? Treinadora mental e a Tati conseguiu me mostrar os pontos positivos do empreendedorismo, o que eu já tinha feito de bom e o que dava para melhorar para chegar onde eu queria chegar, né? Então, hoje nós estamos num momento muito bom. Digo nós, porque eu consulto a Tati para tudo até hoje. Embora o nosso processo já tenha terminado, eu tenho a Tati como meu braço direito. E eu vou deixar o contato da Tati aqui na descrição deste vídeo. Então, se você precisar entrar em contato com ela, tirar uma dúvida, saber como é o trabalho de uma Business Coach, está aqui a dica para você. Desejo muito sucesso e qualquer dúvida, já sabe, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo a todos. Tati para todos.